Pra sair andando por aí como rei ou rainha, você já sabe, né? Tem que vir aqui pra requear multimarcas ou só marcas Auto Shopping, né Felipe? É isso mesmo, Renata. Tem oportunidade boa? Temos sim, pessoal. Selecionamos quatro ofertas aqui pra vocês imperdíveis. Olha só, começar aqui falando de Renegade. Uma Renegade 2020, modelo Longitude, carro sensacional, apenas 40 mil quilômetros rodados e o preço R$ 89,900. Só tem queridinho por aqui hoje, né? É isso mesmo. Falando em queridinho, temos aqui a HB20 2019. Esse aqui é sedã, pessoal. 1.0 o NIC. E o preço R$ 59,900. Falamos de SUV, falamos de sedã. Agora bora falar de hatch. Tem 1,30 aqui também te esperando. Esse carro tá impecável. É isso mesmo, galera. Olha só, 1,30, 2010, carro automático, carro maravilhoso. Pra quem tava procurando, custo-benefício, apenas R$ 43,900. E por falar em custo-benefício, olha só esse Quid, gente. Fala dele. Pessoal, é um Quid 2022, na versão intenso, uma das versões mais completas dele. Pessoal, esse aqui é por apenas R$ 57,900. Você leva um carro lindo do ano pra casa. Então, olha só, gente. Aqui vocês já sabem que o estoque também é variado. Tem muitas oportunidades pra vocês. Vem aqui pra Reicar Multimarcas, o Somarcas Autoshop. Pra sair como rei e rainha, né? É isso mesmo. Corre pra cá, vem pra Reicar.